Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, eu sou o Alair, o Marlon está filmando, essa é a Dani e aquele lá, o Luiz Felipe, popular Zé Pequeno. E aqui no Ponto Novo tem Super Sacolão, vem fazer a feira com a gente. Dá uma olhada nessa oferta, tomate especial, né Dani? Sim, super especial, tomate italiano com R$ 3,49 o quilo. Só R$ 3,49 e olha que tomate bonito, não esqueça de capturar o desconto no aplicativo, mais desconto. Tem oferta no ar também, Dani? Sim, R$ 0,99 cada 100 gramas. Só R$ 0,99 alho a granel, R$ 0,99 cada 100 gramas. Aproveite também na batata doce, batata doce com desconto, Dani. Com certeza, R$ 1,99 o quilo. Só R$ 1,99 o quilo e capturando o desconto no aplicativo tem a maçã Turma da Mônica por um preço especial, quanto Dani? R$ 4,99. Só R$ 4,99 maçã selecionada Turma da Mônica. Olha aí, maçã bonita, é Turma da Mônica, não é qualquer maçã, né? Ó, não esquece, curtir e compartilhar nossas ofertas no aplicativo, mais desconto, você concorre a prêmios todos os dias. Então, bora, curtir e compartilhar com os seus amigos na rede social e você concorre a prêmios e economiza o seu dinheiro. Conto no supermercado... Bom dia, gostou de comprar. Vem pra cá. Bom dia, vamos lá.